Depois de um jejum sem vencer em casa, o Botafogo conquistou a sua primeira vitória no estádio Santa Cruz pelo Campeonato Paulista. O time foi para cima do São Bernardo e a pressão surtiu efeito aos 46 minutos do primeiro tempo com o gol de Dudu. O Pantera segue vivo na briga pela classificação e o próximo compromisso é domingo que vem contra o Bragantino fora de casa. Ainda no Paulistão, pela nona rodada do campeonato, a ferroviária perdeu de 3 a 1 para o Ituano fora de casa e acumula terceira derrota. A locomotiva segue com 10 pontos no grupo B e enfrenta o Santos no próximo sábado na Arena da Fonte. Já pela Série A3, Sertãozinho e Rio Preto ficaram no empate 1 a 1 jogando no Fredericão. David Batista marcou para o time da casa. O Touro dos Canaviais volta a campo no próximo sábado às 8 da noite em Barretos contra o time da casa. Também pela Série A3, mesmo tendo boas chances de abrir o placar, o Comercial não conseguiu sair do empate contra o São José. E mesmo com esse 0 a 0, o Bafo mantém a liderança no grupo. O Leão do Norte volta a campo no próximo sábado e encara o Rio Preto fora de casa.